A inauguração do viaduto da ladeira do Uruguai foi adiada. Hoje, acompanhado do ministro Wellington Dias, o diretor do DENIT realizou a última vistoria técnica e confirmou que a entrega deve acontecer no dia 3 de setembro. O fluxo de veículos que saem de municípios como Autos pela BR-343 e entram em Teresina chega a 30 mil por dia. É muita coisa. Foi preciso uma obra também muito grande para poder evitar problemas de engarrafamento. Por isso nasceu a ideia de construção do viaduto da ladeira do Uruguai. A obra foi iniciada há cerca de dois anos, a um custo de 46 milhões de reais. A previsão de entrega já era para a próxima segunda-feira, dia 27, mas foi adiada a pedido da bancada piauiense que não poderia estar presente. A última visita técnica acontece hoje, feita pelo DENIT, acompanhada pelo ministro Wellington Dias. Porque na próxima semana, que seria a data da inauguração, tem um esforço concentrado na Câmara para uma votação que os parlamentares precisam instalar. Então o ministro concordou, o ministro Renan Filho, e a inauguração se dará agora no dia 3 de nove, na outra terça. Com a presença aqui do ministro dos transportes, o ministro Renan Filho, estarei também novamente aqui, juntamente com o DENIT. A gente tem que agradecer todo o trabalho de todos que aqui, cada operário, cada pessoa para a entrega dessa obra. Está faltando só uma capa sótica na parte aqui do rebaixamento, vai ser feito hoje e amanhã, no final da tarde e amanhã está pronta. E a parte de sinalização que já iniciou pelo lado da pista lateral, no lado do sentido Alto Teresina. Então na segunda-feira está toda pronta, vamos só fazer a limpeza da obra, os acabamentos finais. E destaco que agora vai prosseguir essa duplicação em direção a Autos, aqui também já pronto o elevado aqui do Atlantic City. Aqui em direção a Demerval Lobão, já entregue a duplicação e agora vai em direção a Monsenhor Gil, em direção depois a Estaca Zero ali, aquele entroncamento para Floriano e para Picos. O ministro Wellington Dias falou ainda sobre obras que estavam travadas e que foram retomadas no governo Lula. Eu destaco ainda o investimento que vamos estar começando também ainda neste semestre, ligando essa região aqui da ladeira do Uruguai para, passando aqui na rodoviária, em direção ali a Miguel Rosa, ou seja, essa ligação para o estado do Maranhão. Então eu digo que todas essas obras, nós estamos falando um complexo nessa área só de transporte de 600 milhões de reais com recapiamento asfáltico e é claro que eu quero trabalhar isso, destravar para que junto com todas essas autoridades do Piauí, a gente possa trazer benefício para o nosso povo.